Pode acreditar, porque por apenas R$ 9.900 você vai fazer os móveis planejados da sua casa toda. Essa é a promoção imperdível que a classe A Home Design preparou pra você. Exatamente. Você acabou de pegar seu apartamento de 42 metros, 45 metros. Essa é a hora de imobiliá-lo. Quarto de casal, quarto solteiro, cozinha e o home theater. E o pagamento é facilitado, né, Marcelo? Exatamente. Em 15 vezes, sem juros, de R$ 660. Parcelinha especial que realmente cabe no seu orçamento. Lembrando que aqui você encontra materiais de altíssima qualidade. Exatamente. Olha, 100% MDF, 100% BP, o material que não risca. Chapa de 18 nas portas, fechamento automático. Corrediça telescópica em todas as gavetas. Então aproveite, porque a promoção é pro tempo limitado. Vamos passar o endereço? Avenida Santo Irineu, número 400, bairro Matão, aqui em Sumarela. Telefone? 3838-5680. A hora de fazer os móveis planejados da sua casa é agora. Aproveite! Estou te esperando. Vem pra cá.